O sistema de equações lineares é uma questão da UERJ. Ela diz assim, o valor de M para o qual o sistema, esse sistema aqui, não admita a solução E. E aqui estão as alternativas, tá legal? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia, vou ter assim, na equação X mais M vezes Y menos Z é igual a 1. Vamos isolar o Z. Eu quero deixar esse Z sozinho aqui. Então, repara que eu estou repetindo a equação aqui. Esse Z está desse lado como negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Esse daqui está como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então, isso ficou Z que é igual a X mais M vezes Y menos 1. Tá legal? Aí depois, eu pensei assim, olha só. Segunda ideia. Na equação, que é a segunda equação, 2X mais Y mais Z que é igual a 2. Vamos substituir Z por X mais M vezes Y menos 1. Foi o que a gente achou para Z. Tá legal? Então, olha só. Repetindo a equação, 2X mais Y mais Z que é igual a 2. Aí, esse Z aqui, eu vou substituir por isso, né? Então, isso ficou 2X mais Y mais X mais M vezes Y menos 1 que é igual a 2. Somando aqui, 2X mais X vai dar 3X. Repara que eu posso colocar o Y em evidência. Então, isso fica 1 mais M vezes Y, aí menos 1 que é igual a 2. Esse 1 que está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então, ficando 3X mais 1 mais M vezes Y que é igual a 2 mais 1. 2 mais 1 vai dar 3, né? Então, ficou 3X mais 1 mais M vezes Y que é igual a 3. Tá legal? Aí, a minha terceira ideia. Minha terceira ideia eu vou ter assim, ó. Na equação X mais Y mais 2Z que é igual a 2, essa daqui é a terceira equação do sistema linear, né? Vamos substituir Z por X mais M vezes Y menos 1. Tá legal? Então, repetindo a equação, X mais Y mais 2Z que é igual a 2. Aí, esse Z aqui, ó, eu vou substituir por isso. Ficando X mais Y mais 2 vezes o valor de Z, que é X mais M vezes Y menos 1, igual a 2. Tá legal? Aí, vamos nessa. Aí, depois, eu pensei da seguinte maneira. Eu pensei assim, ó. Resolvendo, né? Então, esse 2, ele vai ter que multiplicar esses três termos. Então, aqui, ó. X mais Y tá aqui, ó. X mais Y. Aí, 2 vezes X vai dar 2X. 2 vezes M vezes Y vai dar 2MY, né? E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aí, isso é igual a 2. Somando X mais 2X, isso dá 3X. Aqui, eu posso colocar o Y em evidência. Então, tá aqui, ó. Y em evidência. Beleza? Então, ficou assim, ó. 3X mais 1 mais 2M vezes Y menos 2, que é igual a 2. Vou pegar esse 2 que está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então, fica 2 mais 2, isso vai dar 4. Então, ficou 3X mais 1 mais 2M vezes Y, que é igual a 4. Tá legal? Aí, a minha quarta ideia, minha quarta ideia, ficou assim, ó. Agora, vamos resolver o sistema de equações. Então, repara que a hora que eu tenho duas equações, é em função de X e Y, né? Então, olha só. Essa equação aqui, ó. 3X mais 1 menos M vezes Y, que é igual a 3. E a outra equação, que é 3X mais 1 mais 2M vezes Y, que é igual a 4. Repara que esse termo aqui é 3X positivo. Esse termo aqui também é 3X positivo. Eu quero somar essas equações para poder cancelar a variável X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os termos desta equação por menos 1. Tá legal? Aí, com isso, esse termo aqui vai ficar negativo. Quando eu somar, eu vou conseguir cancelar a variável X. Tá legal? Então, vamos nessa. Então, isso vai ficar assim, ó. Então, olha só. Fica 3X mais 1 mais M vezes Y, que é igual a 3. Aí, era 3X positivo. Multiplicado por menos 1 ficou menos 3X. Esse termo aqui era positivo. Multiplicado por menos 1 ficou negativo. O 4 era positivo. Multiplicado por menos 1 ficou negativo. Tá legal? Agora, somando as duas equações, 3X adicionado a menos 3X, isso vai dar zero. Esses dois termos vão se cancelar, porque eles são simétricos, né? Agora, somando esses dois, ó. Tá aqui, ó. A soma desses dois. 1 mais M vezes Y, tá aqui, ó. Aí, menos, ó. Menos 1 mais 2M vezes Y, tá aqui. Aí, 3 adicionado com menos 4, isso dá menos 1. Tá legal? Agora, aqui, olha só. Eu posso colocar o Y na evidência. E coloco dentro do parênteses que sobra. 1 mais M, tá aqui, ó. 1 mais M. E aqui, ó. Menos 1 mais 2M. Menos 1 mais 2M. Aí, isso tudo multiplicado por Y. Que é igual a menos 1. Tá legal? Então, olha só. Esse sinal de menos vai trocar o sinal desses dois termos. Beleza? Então, isso fica... 1 que é positivo, fica negativo. 2M que é positivo, fica negativo. Então, aqui, ó. 1 adicionado a menos 1, isso vai dar zero. M adicionado com menos 2M, vai ficar menos M. Aí, isso tudo multiplicado por Y. Que é igual a menos 1. Zero adicionado a menos Y. Isso vai dar menos Y. Então, fica menos Y, menos M, né. Zero adicionado com menos M. Vai ficar menos M multiplicado por Y. Que é igual a menos 1. Eu vou multiplicar, nessa equação, todos os termos por menos 1. Tá legal? Com isso, eu troco o sinal de todos os termos. Menos MY multiplicado por menos 1. Vai dar MY. Menos 1 multiplicado por menos 1. Vai dar 1. Agora, eu vou pegar esse M aqui, ó. Que está multiplicando e eu passo para o outro lado dividindo. Beleza? Tranquilo? Aí, o que acontece? A minha observação é a seguinte, olha só. Repare que o numerador é igual a 1. Logo, o denominador M tem que ser igual a zero. Para que o sistema não admita a solução. Logo, o gabarito é a letra A. Porque, olha só, um valor positivo, né? Dividido por zero, isso não tem solução. Porque, matematicamente, a gente não pode dividir por zero. Tá legal? Então, para que o sistema não admita a solução, o M aqui, ó, tem que assumir o valor de zero. Então, por isso que o gabarito é a letra A. Valeu, galera? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.